Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a modelar o busto de um personagem anime. E esse personagem anime foi um pedido da nossa amiga Diana lá da rede social do Facebook. Então hoje nós vamos atender ao pedido da Diana e eu vou mostrar para vocês aqui que é um personagem relativamente simples. Esse personagem, vocês vão se lembrar dele que nós criamos um personagem bem parecido que foi o Mutano, Mutano dos Jovens Titãs. Então esse personagem aqui vocês podem utilizar as mesmas técnicas que nós utilizamos para modelar o Mutano. Neste caso específico eu vou fazer esse personagem um pouco mais simples que o Mutano, já que nós já aprendemos como fazer a parte high poly, a parte bem detalhada. Agora nós vamos fazer um personagem que é mais apresentável ali para utilizar em um game ou para fazer uma renderização rápida. Então esse tipo de personagem que nós vamos fazer hoje será mais simplificado. Para a gente poder iniciar essa modelagem, a primeira coisa que nós podemos fazer é configurar a nossa referência. Então eu vou arrastar uma imagem de referência aqui para o meu plane na viewport. Primeiramente criamos o plane, tiramos os segmentos desse plane e arrastamos a imagem para cima desse plane. A pasta com a referência estará disponível para vocês lá no nosso site. Junto com as referências eu deixei aqui algumas imagens, embora não haja necessidade de observar essas imagens, já que nós estamos trabalhando com 3D. Eu vou arrastar a imagem principal da nossa referência de personagem e vamos redimensionar essa imagem aqui para que ela não fique com esse aspecto achatado aqui que vocês estão vendo. Então vamos redimensionar no eixo X, arrastamos para trás do grid para poder trabalhar somente aqui na área do grid. Vamos lá na vista front, botão F e vamos começar a trabalhar com essa modelagem através da vista front. Eu vou deixar as duas vistas aqui e conforme necessário vão mudando em relação a vista front e a vista left. Então na vista front eu vou criar aqui o meu primeiro objeto, posso criar aqui um box que faz o mesmo formato da cabeça do personagem, já que nós percebemos aqui que a cabeça dele é bem quadrada. Nós temos aqui um formato primitivo que lembra um box. Então com isso vamos criar aqui um box, criei o meu primeiro box. Esse box aqui na vista perspectiva, vocês vão ver ele se formando aqui também. Vou mudar a cor desse objeto, vou deixar uma cor mais escura para a gente poder trabalhar visualizando as edges. E agora sim vamos converter esse box como é de table poly. Convertemos o box, vamos aplicar um turbo smooth. Após aplicar o turbo smooth, podemos redimensionar esse objeto para que ele fique bem redondo ou bem circular. Posicionamos o objeto aqui em frente ao rosto do personagem. Vejam que nós encaixamos aqui levando em consideração o queixo do personagem. Nós podemos encaixar justamente essa parte aqui do nosso box com o turbo smooth, para poder encaixar perfeitamente aqui no queixo do personagem. Uma vez encaixado, já podemos continuar a redividir esse objeto. Eu quero reduzir um pouquinho a base desse objeto aqui, eu quero deixar menor como acontece no próprio rosto do personagem. Então vou deixar essa esfera um pouco maior, vamos utilizar o modificador FFD 2x2, o nosso objeto. Selecionamos os control points da base ou de baixo e reduzimos aqui através do Select and Scaler. Vamos lá na vista front mais uma vez. Vejam que conforme nós reduzimos e aumentamos, nós ajustamos aqui o objeto com o rosto do personagem. Ok, após ter feito isso, podemos converter esse objeto como edit poly. Vamos colocar aqui mais alguns segmentos, vamos dar um ring e um connect. Conectamos aqui duas edges ou dois loops. Vamos aumentar o distanciamento desses edge loops. Aqui na vista left eu também faço o mesmo procedimento, para deixar o mais arredondado possível. E agora na frente aqui do rosto do personagem, nós vamos deixar um pouquinho mais reto. Já que nós estamos trabalhando com o personagem de anime, nós vamos ter que projetar essa imagem aqui, ou essa textura do rosto do personagem no nosso objeto. Então para isso vamos mais uma vez, vamos lá na vista left, selecionamos os vertex da frente aqui do rosto do personagem. Com esses vertex selecionados, vamos trabalhar aqui o escalonamento. Veja que o escalonamento, ele deixa o rosto um pouco mais reto. E vamos fazer aqui mais dois edge loops. Para isso selecionamos as edges e aplicamos o ring, um connect. E com a ferramenta escalonamento, vamos escalonar aqui essa seleção, até que fique bem arredondado. Veja que já ficou interessante. Com esse efeito, vou fazer mais dois edge loops aqui no lado. Vamos dar o ring, connect. E vamos aumentar aqui através do select e escalonamento. Escalonamos aqui o tamanho dessa seleção. E agora projetamos essa imagem sobre esse objeto para ver como que está ficando o efeito. Para a gente poder projetar essa imagem, é bem simples. Podemos somente aqui capturar até essa tela mesmo que nós temos aqui atrás. E arrastamos o mesmo material para o nosso objeto. Uma vez o objeto já tem o material, nós podemos mapear através do UVW Map Planar. E através do plano, nós vamos ajustar aqui o gizmo. Veja que o gizmo, ele está aqui no eixo Z. Nós podemos mudar o eixo, mas nesse caso eu vou utilizar o eixo Z mesmo. O eixo Z está projetando aqui nessa direção. Com o eixo Z projetado, vamos aumentar aqui através do escalonamento. E reposicionamos a face do nosso personagem aqui, acima do nosso modelo. Vou reposicionar aqui bem centralizado. Vamos lá na vista front mais uma vez. Colocamos o nosso modelo ao lado. E vejam que o tamanho está um pouco diferente. Então, volto aqui através do gizmo e aumentamos o escalonamento até que ele fique bem próximo. Agora, o próximo detalhe que nós vamos fazer aqui é consertar essas edges para que elas fiquem bem rígidas na parte aqui do queixo. Para a gente poder fazer isso, vamos lá no nosso Edit Poly, no menu abaixo. Acionamos a nossa opção Show End Results para visualizar o resultado final. E agora vamos alterar aqui a face do nosso personagem. Vamos arrastar para baixo essas edges. Podemos habilitar aqui até a opção Edge Constrain, para que as edges não deformem conforme nós vamos arrastando. Vejam aí que vai... nosso objeto vai tomando forma. Vamos lá para a perspectiva agora. Inicialmente, o nosso personagem fica parecido com um balão, mas depois ele vai tomar forma. Conforme nós vamos avançando aqui na modelagem, ele vai ficar mais interessante. Então, vou dar uma acelerada no vídeo aqui só nesses ajustes. Na sequência, eu já volto explicando para vocês aqui mais alguns detalhes. Já realizamos aqui alguns ajustes nos pontos de Vertex. Agora nós vamos comparar as duas imagens. E devemos ter bastante cuidado com a questão do alinhamento. Alinhamento dos olhos, alinhamento da boca, alinhamento do queixo. Aqui dá para perceber que está bem próximo, então não precisa modificar muita coisa. Agora eu quero utilizar uma imagem que eu criei lá dentro do Photoshop para poder projetar o rosto do nosso personagem. Então vamos lá dentro da nossa pasta mais uma vez. Dentro da pasta da nossa videoaula, nós vamos encontrar uma pasta chamada Textura. E dentro da pasta Textura, nós temos um arquivo chamado Face ou Face. Nesse arquivo, vocês vão encontrar aqui alguns desenhos que eu fiz sobre o rosto do personagem. Esses desenhos estão desfragmentados. Se vocês quiserem mudar aqui, colocar um sorriso, fazer um efeito diferente, é possível. Aqui nós temos a coloração da pele do personagem. Aqui abaixo nós temos a coloração da pele com sombra. Em alguns pontos haverá sombra. E aqui nós temos a coloração da roupa do personagem. Para vocês verem isso mais claramente, eu deixei o personagem aqui abaixo nesse layer. Para vocês verem, nós temos a coloração da roupa. Temos a coloração da pele em alguns pontos escuros. E a coloração da pele em alguns pontos mais claros. Então aqui distribuindo aqui para vocês, vai ficar bem mais fácil de entender isso aqui. Voltando aqui na nossa imagem, vamos salvar esse arquivo do Photoshop. Vamos salvar como JPEG. Salvamos como JPEG. Vamos lá no Max e carregamos esse arquivo agora. Para isso, eu vou copiar esse material. Vamos colocar um nome diferente e aplicar a cabeça do personagem. Após aplicar a cabeça do personagem, vou trocar o nosso bitmap. Vamos lá na nossa pasta de texturas. E carregamos a textura face.jpeg. A face vai desconfigurar. Nós voltamos lá no nosso gizmo mais uma vez e reposicionamos ele. Vamos na vista front para isso, para ficar mais fácil. Trabalhamos aqui o escalonamento. Até que ele fique bem proporcional ao desenho que nós temos aqui ao lado. Vamos tentar sempre fazer o alinhamento aqui dos olhos, da boca e do queixo. deixar mais próximo possível. Em relação ao centro da modelagem, eu posso utilizar a vista wireframe para poder ver isso. Então perceba aqui que no olho, por exemplo, eu tenho a mesma distância. Dá para perceber essa distância entre as imagens. O nariz, como é uma sombra, não dá para usar ele como referência central. Então podemos utilizar o cantinho do olho aqui, que dá para perceber. Temos aqui a mesma distância. E ainda continuando aqui a modelagem do personagem, eu vou fazer a parte já do pescoço desse personagem. Então vou voltar aqui no meu Edit Poly. Vou aplicar aqui um Connect cruzado. Só para a gente poder ter uma noção aqui, vou criar inicialmente um cilindro. Vamos posicionar esse cilindro através da ferramenta alinhamento. Posicionamos lá no nosso personagem. Vou deixar esse cilindro mais ou menos na altura que eu gostaria que o pescoço ficasse. Vou deixar o cilindro aqui nessa parte mais ou menos. Vejam aí. E agora eu venho aqui no pescoço do personagem e já posso fazer aqui o que poderia ser o buraco para sair o pescoço. Então vamos remover essa parte aqui agora. Nós já sabemos que pode ficar aqui. Vamos voltar aqui no Edit Poly. Selecionamos esses pontos de Vertex. Eu vou arrastá-los um pouco para frente agora através do Edge Constrain. Vamos arrastar aqui em direção ao queixo. Fazemos o mesmo procedimento com os pontos de Vertex laterais aqui. Movemos para frente. Aqui eu vou continuar movendo mais Vertex para frente também na nuca do personagem. Vamos pegar esses dois pontos aqui e movemos para baixo. Essa textura que aparece aqui na nuca do personagem, ela vai sumir daqui a pouquinho. Não precisa se preocupar com ela inicialmente. Agora podemos fazer a saída do pescoço. Eu vou fazer aqui uma conexão cruzada nessa base. E depois da conexão cruzada, nós aplicamos o Extrude para poder fazer um buraco. Então primeiro damos um Connect. Uma vez feito o Connect, aplicamos o Extrude. Uma vez feito o Extrude, podemos simplesmente confirmar e remover esse Vertex da ponta. E temos aqui o buraco formado no pescoço do personagem. Com o buraco já formado, vou deixá-lo mais arredondado. Puxamos pressionando o botão Shift. Ao puxar com o botão Shift não funcionou, porque nós ainda estamos no Edge Constraint. Então desmarcamos a opção. E agora o pescoço do personagem aparece aqui para a gente. Vou puxar só um pouco, reduzimos aqui o escalonamento, puxamos mais um pouco. E assim vai suavizar a parte da saída ali do pescoço. Veja que o rosto do personagem já aparece. Vamos ativar agora o Turbo Smooth, só para ver aqui como ficaria o resultado. E eu percebo que a parte do queixo do personagem aqui, ela está muito suave. Ela não está com aquela quebra que acontece aqui no desenho real. Então nós vamos voltar aqui no nosso modelo 3D. E vamos reforçar a quina aqui do rosto do personagem. Vamos voltar aqui no queixo. Tiramos o Turbo Smooth. Vamos aqui nas linhas do queixo. Reforçamos mais um pouco. Para isso vou selecionar esses dois pontos de Vertex que vocês estão vendo. Com o Edge Constraint desabilitado, com muito cuidado aqui para não esquecer. Vamos mover para baixo. Vou juntar aqui esses dois pontos de Vertex, habilitando agora o Edge Constraint. Deixar aqui bem próximos da parte do queixo. Vamos testar mais uma vez através do Turbo Smooth. E vejam que já ficou um pouquinho mais quadrado o queixo do personagem, ou o rosto. Nessa parte um pouquinho mais quadrada, posso fazer mais algumas alterações. Seleciono aqui os Vertex do queixo e movo eles. Podemos mover sem o Edge Constraint habilitado. Assim fica um pouquinho mais fácil aqui. E aqui no rosto do personagem também, se vocês quiserem fazer alguma alteração, vocês já podem aproveitar o Turbo Smooth aqui e o mapeamento para poder fazer essas alterações. O que eu vou fazer aqui no rosto, vou centralizar um pouco mais esses pontos. Vou fazer um leve relevo aqui do nariz do personagem. Vejo que já deu aqui um leve relevo. Não precisa ser algo muito marcante. Mas já dá aqui um pequeno relevo. Mostrando aqui o rosto do personagem um pouquinho mais claro. Aqui na nuca do personagem, nós vamos selecionar três pontos de Vertex. E eu tenho que fazer a nuca aqui um pouco maior. Para isso eu vou utilizar a opção Soft Selection. E marcamos a opção Use Soft Selection. E aqui eu posso puxar aqui toda a minha seleção. Ela vai acompanhar aqui essa seleção do pontinho de Vertex. Vamos reduzir aqui a distância. Vamos aumentar essa parte um pouco. Acredito que aqui já esteja bom. O próximo passo agora é criar as orelhas do personagem. Nas orelhas eu vou criar dois boxes. Então vamos aqui na vista front. Vamos criar um box aqui na altura da orelha do personagem. É esse box. Vocês vão ver aqui que eu vou posicioná-lo aqui ao lado. Posicionamos do lado direito do nosso personagem. Eu quero tentar manter aqui um tamanho padronizado. Então eu vou fazer aqui esse box bem próximo da orelha. Vou deixar aqui nessa altura mais ou menos. E esse box bem próximo da orelha. Posso converter com o Medit Poly. Vamos aplicar aqui um Turbo Smooth mais uma vez. Veja que o Turbo Smooth vai suavizar o box. E ele se torna menor um pouco que a orelha. Então aumentamos através do escalonamento. Já em que aumentamos o tamanho dele. E rotacionamos para poder fazer ali o formato da orelha. Aqui eu quero escalonar na direção real do box. Que é a direção local. Então eu vou mudar aqui para local. Vamos reduzir agora o escalonamento. Perfeito. Visualizamos agora o nosso modelo juntamente com a orelha. Já posicionamos ambos aqui no alinhamento correto. Deixar mais ou menos nessa parte aqui. Posicionamos a orelha no local. E aqui nós temos uma noção de como que ficaria a orelha já no local. Já modelada aqui no local. Nós queremos. Com a orelha já posicionada nesse local. Vou fazer aqui alguns pequenos ajustes. Vamos lá na vista front para isso. Ativamos aqui o C-Truth. C-Truth o atalho é Alt-X. Ou simplesmente clicar com o botão direito do mouse. Object Properties. C-Truth. E agora colocamos a orelha aqui. No local correto. E podemos já fazer a modelagem dessa orelha. Para poder fazer a modelagem dessa orelha. Eu vou voltar aqui. Através do meu Edit Poly. Vamos lá no modo de edição. Dos Edit Polys. E fazemos o mesmo procedimento que fizemos aqui no pescoço. Vamos arrastar aqui os pontinhos de Vertex para o lado. Vamos ver aqui na vista left. Na vista left. Posicionamos os pontinhos de Vertex no meio da orelha. Posicioná-los mais ou menos nessa direção. Para vocês verem claramente. Após posicionar. Fazemos aqui uma conexão cruzada. Através dos pontos de Vertex. Fizemos a conexão cruzada através do Connect. E agora aplicamos o Chamfer. Aplicamos o Chamfer aqui. Ele vai fazer esse efeito de buraco. Abrimos aqui através do escalonamento. Para a gente poder fazer o encaixe da orelha. Vejam que. Já temos esse efeito aqui. Quando fizemos esse efeito. O nosso mapeamento ele some. Mas nós podemos aplicar novamente. Vocês vão ver aí que vai voltar. A mostrar o mapeamento. Volto no meu Edit Polygon. Selecionamos aqui e movemos. Agora vamos somente fazer o encaixe aqui da orelha. Para a gente poder fazer a modelagem dessa orelha. Eu vou usar essa daqui apenas como referência. Então vou reposicionar aqui esse buraco. Ou esse polígono que eu acabei de criar. Reposicionamos. Vamos aplicar um Extrude. Com o Extrude vou trabalhar aqui a rotação e o escalonamento. Observem que com a rotação e escalonamento. Nós já encaixamos a orelha aqui no local correto. E aqui eu posso fazer alguns ajustes manualmente. Por exemplo, eu vou pegar esse pontinho de Vertex. E vou puxar somente ele. Sem a seleção do restante aqui. Vou puxar mais dois pontos de Vertex aqui em cima. E vou ajustando a orelha do personagem. Até que ela se pareça com esse formato que nós acabamos de adicionar aqui. Então usamos esse formato apenas como um gabarito. A orelha é pronta. Eu posso excluir essa peça. Aplicamos aqui através do Select Polygon. O Inset. Antes de inserir aqui a malha. Eu vou ajustar um pouquinho mais essa orelha. Deixar mais correta essa parte final aqui. Aqui em cima está um pouco quadrado. Então podemos fazer aqui com uma leve quina. Vamos fazer aqui uma leve quebra. Nessa parte da orelha. Embaixo aparentemente está bom. Vou deixar nessa altura aqui. Aqui também está ok. Agora sim. Aplicamos o Inset. Após aplicar o Inset. Movemos aqui um pouquinho para dentro. Através da rotação. Aplicamos mais um Inset. E movemos para dentro. Nesse Inset eu vou aplicar um Relax. Vamos clicar sobre o botão Relax. Para poder fazer uma espécie de relaxamento. Aqui eu tenho que ajustar essas Edds. Porque elas estão fora. Então vou ajustar essas Edds aqui movendo. Na direção Y. Vou ajustar essas Edds da frente também. E essas Edds daqui de baixo. Também ajustamos. Vejam aí que já estão todas nos locais. Vamos aplicar agora um Connect. Através desses dois pontos de Vertex. E depois um outro Connect aqui na diagonal. Aliás na vertical. Esse Connect na vertical. Deverá ser feito através da ferramenta Cut. Podemos recortar aqui. Os dois pontos. E mover esse ponto de Vertex. Um pouco mais para dentro que do ouvido do personagem. Perfeito. Vamos só fazer aqui alguns pequenos ajustes também. Vamos mover aqui para dentro da orelha do personagem. E vejam que já está ficando bem interessante a modelagem. Já está surgindo aqui o nosso personagem. Aqui eu vou mover para dentro da orelha. Vou aplicar mais um Inset. Nós selecionamos os polígonos do centro. E aplicamos um pequeno Inset. Após aplicar o Inset. Aplicamos o Relax da mesma maneira. E movemos aqui para dentro. Se vocês quiserem fazer um efeito um pouco diferente. Vocês podem selecionar aqui os pontinhos de Vertex do centro. E fazer aqui uma pequena elevação. Isso aqui só vai ser um detalhe mesmo. Como acontece na orelha humana. Agora ativamos o Turbo Smooth. Para ver o resultado. Vejam que ficou bem interessante. Posso ainda. Reforçar um pouco mais. Dessa base da orelha. Para a gente poder reforçar a base. Eu vou voltar aqui. No entorno da orelha. Fazemos um Ring. Um Connect. Agora vejam que vai. Fazer aqui um reforço nessa base. Vamos ver mais uma vez através do Turbo Smooth. Agora ficou melhor. Vamos aumentar aqui um pouco também. Através da seleção de polígonos. Puxar um pouquinho para fora. Para poder ficar bem parecido com a orelha. Para poder ficar bem parecido com a orelha. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.